Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Tudo bom com vocês? Hoje nós estamos de XTZ 125, moto do meu amigo Corvius. Ele prestou para fazer um corre, e aí a gente vamos usufruir da moto agora, e aí vocês vêm comigo. A moto desse meu amigo, cara, essa moto ela tem, ela é 2009, uma moto toda durinha, bem macia de pilotar, moto gostosa mesmo. Eu errei, era para eu entrar aqui e ia passando direto. Uma moto gostosa de andar, e eu já tive uma moto dessa, quando eu morava lá no Acre, eu tinha uma XTZ 125 dessa aqui, só que a minha era azul, essa dele é preta. Agora eu vou falar uma coisa, a motozinha do Mono é top, hein? Ele faz manutenção dela todo o tempo, mantém ela todo o tempo, em dias de manutenção, a moto realmente, a moto é bem macia. Andar bem pra caramba essa moto. Eu, particularmente, eu gosto dessa XTZ, né? Eu não sou muito fã de moto alta, assim, apesar de ela não ser tão alta, né? Eu consigo colocar os dois pés no chão, mas é uma moto que é muito gostosa, cara, pro trânsito, pro dia a dia, porque é uma moto estilo Cross, que anda em terrenos oscilantes. Hoje em dia, esse modelo aqui já não é mais fabricado, né? Esse modelo aqui, deixa eu ajeitar o microfone aqui. Esse modelo aqui, ele foi substituído pelo modelo 150, que é a Crosser, mais completinha, é, vai na completa, esse aqui é o painel mais simples. Vem o, 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 a metade parcial e total. Ela já tá com 72 mil quilômetros, essa moto. Roda bem pra caramba. Aí vem luz de neutro, pisca, luz alta, né? E aqui o lance da, da injeção, que ela é, não é 100% injeção, ela é semi-injeção, né? Não sei como é que é, carvurador eletrônico, alguma coisa assim. Agora é uma moto gostosa, é boa pra andar pra caramba E eu quando eu tinha uma moto dessa, eu falava pra cima pra baixo Apesar de ela ser 125, mas ela anda bem pra caramba Econômica, né? Ainda bem Eu não vou apertar o passo dessa moto aqui, porque Esse meu amigo não gosta que corra muito Ele é um cara muito cuidadoso com as coisas dele Então a gente não quer perder a confiança do brother, né? Mas é bem bacana Opa! A única coisa que eu acho meio complicado dessas motos É que o guibão é muito largo Pra passar no corredor é meio complicado Mas pra fazer manobra assim, ó Eu acho que não tem melhor Essas motos são muito boas pra fazer essas manobras, né? É bem... bem confortável E a Fraser 150 é do meu lado, bonita, né? Meu amigo, a hora que eu bocejo Aí o cara foi embora, vou pegar, vou pegar Vem cá, vem cá, safado Aí a BMW Sabe galera, assim que eu comprar uma outra moto pra mim Uma outra moto pra mim Se eu tô sem moto, como vocês sabem Eu vou mudar de câmera Que vocês estão vendo Deixa eu ver aqui se vai dar pra ver Eu acho que vocês estão vendo aí Essa minha câmera é uma SJ5000 É a MSJC original Ela filma em 10.030 x 60 x 30 frames Resolução dela que tá usando agora Filma... Ela tira foto, guinho Aí eu fiz a adaptação aqui, ó De microfone Isso aqui foi o mesmo que fiz Desmontei Sodei, montei Ficou uma merda, mas ficou bom Quando a gente não é profissional Tá vendo esse Honda aqui, ó Esse Civic aí é o meu sonho Esse modelo aí é o meu sonho Que é doido, acho lindo demais esse carro Então, como eu tava falando Eu não vou comprar a GoPro Não, não tenho intenção de comprar a GoPro Intenção tenho, mas não tenho coragem de dar 2 mil reais numa GoPro A câmera que eu vou comprar Ela é... É nova Também da SJCAM E eu só vou comprar essa câmera Quando eu comprar a minha moto E talvez Lá pro final do ano Mas enquanto isso Eu vou utilizar essa daqui Que ainda está funcionando Eu quero usar essa daqui em segundo plano Quando eu tirar a minha moto Por que eu preciso de 2 câmeras? Eu quero botar... Na verdade eu queria 3 câmeras Mas não é muito complicado usar 3 câmeras numa filmagem Deixa eu ajeitar aqui Por que é herbert? Porque eu queria botar uma no retrovisor Ou na frente Uma atrás e uma no queixo Atrás não De lá a rabeto da moto Aí se Deus permitir aí Daqui a um tempo eu... Copo uma ninjinha pra mim Ou uma... Ou uma Z Z300 E se Deus abençoar Eu copo com uma CB500 Mas se vier uma CB Twister Pra mim já está de muita manha Hehehe Não abusa da curva Caralho Entendeu rapaziada? E aí a gente... Vamos ver se a gente comprou uma motinha boa Mas antes de comprar... Primeiro de se comprar um carro Entendeu rapaziada? Então é isso aí E como eu já falei algumas coisas A gente vamos só... Passeando Beleza? E vai rolar um sonzinho gostoso Pra gente ouvir E botar aí um... Uma musicazinha bacana E aí E aí E aí O que é isso? Amém. Amém.